Já estamos de volta e na tela do Agora, o repórter Juscelio Paiva conta pra gente como foi a prisão e apreensão de drogas em Iranduba, na região metropolitana de Manaus. Foi a maior apreensão do ano. Os 180 quilos de drogas, avaliados em um milhão de reais, foram encontrados em uma comunidade rural do município de Iranduba. O entorpecente estava em posse de Hélio Salgado Machado, Vladimir Batista Coelho, José Nilson Ribeiro, conhecido como Pelado, e Weber de Souza Lima, conhecido como o Cabiludo. Quem vai passar maiores informações sobre a apreensão é o delegado Paulo Maviniê, do município de Iranduba. Delegado, eles já eram investigados pela prática de crime de tráfico de entorpecentes? Sim, tudo se iniciou com a denúncia da comunidade, que ligaram pra delegacia, porque estavam vendo uma movimentação intensa de traficantes que estavam fracionando entorpecentes e levando pra Manaus. Nós montamos uma campana na estrada, abordamos um veículo vermelho, massaveiro, que vinha carregando 30 quilos de maconha e scan com três indivíduos dentro. Esses indivíduos indicaram o local onde estaria o restante do entorpecente enterrado. É uma comunidade de difícil acesso, nós fomos a pé com a equipe por uma longa caminhada na mata e identificamos a casa. Na casa nós encontramos enterrado aproximadamente 150 quilos de droga, enterrado dentro de maconha, tipo skunk, pasta base e cocaína pura. E além de uma pistola calibre 9mm, uma espingarda calibre 28 com fasta munição. Muito obrigado ao delegado Paulo Mavignier, que todos os suspeitos permanecerão aqui na capital e eles serão encaminhados à cadeia pública Raimundo Vidal Pessoa, onde responderão pelos crimes de tráfico de drogas, associação criminosa e o Eber vai responder ainda por porte ilegal de arma de fogo. Eu volto com você ao estúdio. Obrigado, Zucélio, pelas suas informações. Está aí o trabalho da polícia, Marcelo Asmar. Com essas imagens a gente se despede, mas desejando também a equipe do delegado Paulo Mavignier, lá de Iranduba, sucesso, porque esse foi um resultado expressivo dele e de toda a equipe. Que continue o trabalho acima. Boa tarde para você, até amanhã.